Dias da Casa Sustentável Mais tarde, damos resposta às vossas perguntas E para nos dar as nossas dicas, os nossos truques Temos um colega da loja de Alfregide Dois boas-vindas ao Gerson Costa Olá Gerson, obrigado por aceitar o nosso convite E estás aqui presente nos Dias da Casa Sustentável Bem-vindo Muito obrigado Como o Rui disse, estamos em Dias da Casa Sustentável E hoje vamos aqui dar umas dicas E ilustrar como podemos renovar os nossos móveis em casa É um tipo de processo muito divertido Onde todos nós podemos partilhar com amigos e familiares E algo muito, 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 muito bom de se fazer em casa Então nós temos aqui algumas madeiras Que vamos ilustrar e mostrar praticamente Como é que podemos começar o processo da renovação dos móveis Neste caso, que móvel é que é? É assim Nós temos aqui vários tipos de móveis Rui, isso é muito importante Trazeste uma amostra? Exatamente, trouxe já algumas coisas para ilustrar E temos que ter atenção que existem vários tipos de móveis Temos este móvel, que é um móvel laminado É muito importante nós em casa saber que tipo de móvel nós temos Para poder trabalhar com os produtos Conforme o móvel temos de ver o nosso produto adequado Exatamente Temos aqui um móvel laminar Temos aqui uma espécie de madeira já com cera Temos aqui com verniz e já com tinta Então eu estou em casa, Rui, e quero renovar os meus móveis E fico a me perguntar Como é que eu faço para renovar os meus móveis? É muito simples A primeira coisa que temos que fazer é saber que tipo de produto tem Ou seja, se tem cera, se tem verniz Ou, neste caso, é notório, a tinta Numa primeira fase, vamos mostrar este produto Que é o laminado Nós podemos ver que o laminado é uma madeira já prinçada Este produto até é um dos seus cita-mais dúvidas, não é? Exatamente, sim, sim Aquela dúvida de como é laminado, se vai aderir O que é que nós podemos fazer para o trabalho de resultado? O que nós podemos fazer é o seguinte Numa primeira fase, trabalhar com uma lixa muito fina É muito importante uma lixa muito fina, Rui, porquê? Porque a lixa... No primeiro passo? No primeiro passo, no primeiro passo Dar uma lixa fina para poder despolir um pouco o móvel Para ganhar mais aderência Neste caso estamos aqui Passamos uma lixa muito fina O que é que fazemos com isso? Estamos a abrir o pó da madeira O trabalho é imprescindível, não dá para passar à frente Eu sei que o trabalho às vezes é mais chato As pessoas não gostam de utilizar Não, temos sempre várias soluções Mas tem mesmo... Exatamente, exatamente Também temos várias soluções Para passar esse tipo de processo É verdade que um dos maiores desafios E às vezes as pessoas não querem É passar a lixa Neste caso, nós temos aqui alguns produtos em loja Que podem simplesmente substituir o trabalho de passar à lixa Que é este tipo de produto Este é uma tinta esmaltada Que não é necessário primário Vai substituir? Exatamente É muito bom, não achas? Sim, claro Exatamente, as pessoas em vez de estar ali a lixar A criar aquele pó... Explica-nos melhor no que é que consiste Consiste num esmalte já preparado Com uma espécie de unidocedor Que faz com que não seja necessário primário Como é que se processa este tipo de produto na aplicação? É muito simples Utilizamos álcool É simples Só álcool Para que é que é o álcool? Utilizamos o álcool na preparação da superfície Exatamente O que é que o álcool faz? O álcool vai desengordurar o móvel Depois as pessoas perguntam Mas como é que o móvel tem gordura? Mas tem Então, nós passamos o processo Que é simplesmente Temos aqui algo para abrir Não, eu não tenho aqui comigo um objeto portanto Queres utilizar a espátula? Sim Ok Em casa, por favor Não convém Se tiver algo próprio para abertura É muito mais fiável Queres que se unha na embalagem? Acho que não Acho que Consigo Já consegues, não é? Não Ainda Pronto, é mais rápido Mais rápido Então, temos assim um bocadinho de álcool Ok, coloca-se num pano Exatamente Num pano E passamos sobre E desta forma Fazemos a defesa da superfície Exatamente Estamos a desengordurar Exatamente O móvel Mas isto acontece em qualquer Tipo de móvel Seja em fechar Não tem a ver especificamente com este produto Te referiste, não é? Não, não, não Exatamente O produto em si pode ser aplicado em qualquer tipo de móvel É um produto específico mesmo para móveis de cozinhas, banhos e de sala Qualquer tipo de produto Ele dispensa o primário Muito importante Sim Após esse processo Nós podemos sim Abrir o produto Agitar o produto Antes da utilização E aí sim Podemos aplicar Na embalagem vê o rendimento, não é? Exatamente Ela tem um rendimento mais ou menos de 9 metros quadrados por de mão Por de mão É muito importante aplicar sempre a segunda de mão O intervalo entre de mãos é mais ou menos entre 4 a 6 horas E é resistente à lavagem É resistente à lavagem, sim senhor É resistente à lavagem E o mais engraçado é que é um produto ecológico É a base de água Não tem insolvente, não tem nada, não tem cheiro Não precisa disto Após esta aplicação Nós temos sempre a tendência de proteger o móvel O móvel em si já está protegido com a tinta Mas queremos proteger a tinta de certas pancadas, regriscadelas e fim Que por vezes, às vezes, estamos a andar aí distraídos e tocamos no móvel Temos aqui este produto Que é um produto específico mesmo para a proteção dos móveis É uma espécie de verniz Não é um verniz normal que se aplique nos móveis Mas é um verniz mesmo de proteção Especificamente para... Na embalagem refere bancadas, mas pode ser aplicado a qualquer móvel Em qualquer móvel Em qualquer móvel Não tem cor, não é? Não tem cor, é incolor Ele tem várias tonalidades Tem mate e tem também assinado Neste caso este não tem brilho Exatamente, este não tem brilho Se quiser um acabamento mais meio brilho Ou como chamamos assinado Também temos o produto em causa Bom, nós passamos agora para os produtos Ou os móveis com cera Estamos aqui este produto com cera É o que está nessa placa? É o que está nessa placa Já foi aplicado Já aplicamos o produto O produto está todo encerado A divisão é muito simples Esta parte aqui está toda encerada E este é o móvel ou a madeira crua E pode ser encerada mesmo assim Para poder ver a diferença Exatamente, só para poder ver a diferença E a cera pode ser com vários tipos de tonalidade Neste caso eu utilizei aqui o Nogueira Para dar só uma ilustração E poder trabalhar Foi aplicada apenas uma de mão, não é? Uma de mão, só uma de mão Mas nesse caso, Rui Eu não quero ter mais o móvel encerado Eu quero pintar o móvel Mas eu me pergunto Como é que eu sei se o móvel está encerado ou envernizado? É muito simples Com uma lixa fina Nós vamos sobre o móvel Lixar ligeiramente O móvel encerado Já agora qual é o grão da lixa? O grão da lixa estamos a trabalhar com uma lixa 180 Ok Está bem? Como é que eu sei? Porque há lixa em si Não faz pó Simplesmente Ele fica engordurado Cria uma gordura Isto quer dizer que eu tenho cera no meu móvel E agora se eu te ver verniz E sabes mais ou menos como é que eu posso definir? É simples Venho aqui Este é o móvel que está encerado Ah, perdão Está com verniz Este é só para ver que ele já foi aplicado o verniz Utilizei o verniz de serjeira Este é o móvel cru Então na placa do lado de cá tu tens cera e na outra o verniz Esta tem cera e esta é verniz Ok Para eu saber se o meu móvel é envernizado ou encerado Eu passo por este processo Já vimos como é que nós conseguimos definir se o móvel está encerado É lixar o móvel Se não fizer pó Se não fizer pó E nós fizemos assim Não sai Significa que tem cera Significa que tem cera Porque a cera tem gordura E agarra na lixa Exatamente Com o verniz Damos aqui Uma lixa também ligeira E ele começa a fazer pó Se fizemos assim Já sei que isto tem verniz Com este passo conseguimos Com este passo eu consigo Exatamente Apenas tem cera ou verniz Exatamente Exatamente Então Sem pó cera Sem pó cera Com pó verniz Ok E agora para desinserar o móvel Eu utilizo este decapante Decapante mesmo específico para cera Não é um decapante normal para removação de verniz Está bem? E como é que é feita a aplicação? A aplicação é muito simples Nós vamos com uma boneca de algodão Temos aqui uma boneca de algodão Se não tiver uma boneca de algodão pode ser um pano Não há problema Tu aconselhas mais a boneca de algodão? Sim, sim, sim Aconselho mais a boneca de algodão Só um bocadinho Vamos aqui Todos estes espaços são de aplicação simples, não é? É, é, é É muito simples Há alcance de qualquer um E qualquer pessoa pode fazer E até é divertido É muito divertido E como tu até realizaste no início da nossa Bricoala É um trabalho que até pode ser feito em conjunto Exatamente Em conjunto Em conjunto Com a família Estamos ali todos a nos divertir É muito gratificante E desta forma estamos a reutilizar os nossos maus Exatamente, exatamente Fazer a reciclagem para não estar a deitar fora e ter que comprar outros Não, é muito simples E permite-nos mudar também para ficar diferente Exatamente Exatamente Molhamos aqui a boneca de algodão E passamos Se tu reparar, Rui, ele começa logo a desencerar Exatamente Começa logo a sair a cera O decapante de cera está a atuar Exatamente Começa o decapante a atuar Algo muito suave Não é nada de... Algo difícil É muito suave mesmo Muito suave É como se estivéssemos a limpar alguma coisa em casa Sim, sim Tá? Isto é o processo para desencerar o móvel Então vais passar para a peça de verniz? Vou passar para a peça de verniz A peça de verniz Parece que não Mas também é muito simples, Rui Muito simples Mas não vamos usar um decapante Porque não há necessidade de usar decapante Simplesmente também com uma lixa fina Uma vez que nós vamos pintar Mas se quiséssemos utilizar o decapante Estava incorreto? Estava, estava incorreto Ou seja, não está incorreto Não está incorreto Só que requer mais Requer processos Desde a utilização do decapante Raspar, lixar É um processo que Parece que não leva... E nessas situações já é um decapante próprio para a lixa Exatamente, exatamente Neste caso não vamos usar decapante Porque isto é um decapante para cera Tinha que ser um decapante para a madeira Mas o teu conselho é utilizar a lixa? Utilizar a lixa Uma lixa muito fina Não convém utilizar uma lixa muito grossa Para não riscar a madeira Isso é muito importante Madeira é algo muito sensível E convém respeitar os veios da madeira Para não manter o mesmo grão Exatamente, podemos manter o mesmo grão Passar uma lixa fina Não é necessariamente tirar o verniz todo Não é necessário exercer muita força Não é necessário exercer muita força Assim muito leve O que é que nós estamos a criar? Estamos a criar porosidade Criar porosidade para abrir os porros da madeira Para poder aplicar Neste caso a tinta Se eu quiser, é de relembrar Se eu quiser remover de todo o verniz Aí sim tenho que utilizar o decapante Neste caso é apenas uma pequena parte Exatamente Uma pequena parte E desta forma a tinta vai penetrar melhor Vai penetrar melhor Exatamente Se não quiser usar o decapante Pode usar uma máquina Uma lixadora Que é muito mais rápida E estar ali para remover Depende também da peça Exatamente Depende também da peça Sim Depende Depois dos móveis A máquina não chega lá É só passar mesmo algo muito leve Após essa aplicação De lixar Já temos aqui os poros abertos Da madeira Tiramos o pó Com um pano Podemos utilizar assim o pano E a madeira está pronta Para ser trabalhada Neste caso Passamos aqui para esta parte É um móvel já pintado Que temos aqui a diferença Então esta Seguindo aqui a ordem Esta já é o móvel com a tinta aplicada Com a tinta aplicada Ok Cera, verniz e tinta E tinta aplicada O que é que acontece Eu não quero mais esta cor Quero mudar Quero dar mais vida A minha casa Os móveis Quero uma cor assim Um azul Mais Mais forte Menos forte O que acontece O mesmo processo De lixar Aplica-se No móvel É importante saber Se o móvel já tem alguma Se eu quiser Dar continuidade A mesma cor Eu simplesmente Passo uma lixa Muito fina Muito fina mesmo E Como fizemos aqui Para abrir os poros da madeira E aplicar A mesma cor Já não é necessário Fazer aquele teste Que tu fizeste anteriormente Porque já é notório Já é notório Como o móvel atentivo Mas eu quero alterar A cor do meu móvel Eu não quero ter Mais desta cor O que é que eu faço Com uma lixa Pode ser um grão Mais acima Eu vou Simplesmente Voltar A lixar Não necessariamente Até o fim Mas aí já acontece Com um grão Mais acima O grão mais acima Também Um grão mais acima Sempre a dar uma lixa Se o móvel For aquele móvel Grande Podemos utilizar Uma máquina Para poder O trabalho ser Muito mais Mais rápido E mais prático E porquê? É para evitar Que fique arriscado Exatamente Para evitar Que fique arriscado Com uma lixa Não muito grossa Só um grão Mais acima Estamos a falar Do 180 Talvez O grão mais acima De 180 Após Este processo todo Podemos considerar Que a madeira Já está pronta Para ser aplicada Mas nós esquecemos Uma coisa E se a minha madeira Tiver alguns carunchos E bichos E fins Como é que eu faço? Temos que tratar Exatamente Temos que tratar Este processo todo É antes Desta aplicação Porquê? Porque a madeira Não está Não está com os poros abertos Então não é relevante Aplicar o produto Sem ter que passar Por estes processos todos Exatamente Para abrir o poro da madeira Para a madeira Receber o produto E absorver Para poder Combater os bichos Nós temos aqui Este produto Que é um tratamento De madeira É um produto próprio Para tratamentos E prevenção de bichos Também de fácil aplicação De fácil aplicação De fácil aplicação É assim Temos várias formas Podemos utilizar Uma trincha Podemos utilizar Um rolo Simplesmente Deixar secar E o trabalho está feio Temos aqui outra alternativa E temos também Aqui a alternativa Do spray Temos alguns móveis Com alguns furos Enfim Temos aqui o spray E sem indicar Quando a madeira já está atacada Exatamente Quando a madeira está mesmo Muito atacada Muito atacada Convém Temos aqui Uma seringa Uma espécie de uma seringa Que é aplicada Sobre os buraquinhos E Esse é o chamado injetor Injetor Exatamente Já vem fornecido Com o próprio produto Exatamente Já vem fornecido Com o próprio produto Exatamente Estou a ver Que já estás a pensar Em fazer umas Umas remulações Lá em casa Da forma como realmente Estás explicado Parece extremamente fácil É super fácil Super fácil Super fácil Após este processo todo Então começamos sim A parte da aplicação Da tinta Nós vamos utilizar Um primário O primário Neste caso Esse é específico Para madeira Específico mesmo Para madeira Se for universal Já não conselhas Não Aconselho Mas eu prefiro Trabalhar com este É mesmo próprio Para madeira Então já conhecesse Esse produto Já 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 Trabalhei com o produto É super fantástico Super ecológico E Recomendo E o mais engraçado É que não tem cheiro nenhum Não tem cheiro nenhum Sim Normalmente Nós abrimos isto Exatamente E depois não Nós temos crianças em casa Que por vezes também Querem particular Partilhar connosco E participar Na bricolagem E até muito divertido Com os miúdos E apelaste ao convívio Familiar Exatamente E são todos a base d'água Portanto Suja-te Não há problema Ok É só lavar as mãos Que sai E sai facilmente Exatamente Nós temos aqui A aplicação Nós temos aqui O primário O primário é aplicado Logo O primário é de cor branca É de cor branca De cor branca Exatamente Temos aqui Temos aqui Tens a espátula contigo Exatamente Vou utilizar aqui Uma espatulazinha Vou utilizar aqui Uma espatulazinha Tenho aqui Portanto é aplicado Com o rolo Tu podes aplicar Com o rolo de esponja Que temos aqui Ou um rolo Que nós chamamos De pelo de rato Exatamente Que é o pelo mais curto Exatamente É o pelo mais curto Eu gosto de trabalhar Com o pelo de Eu sugiro Para trabalhar Com o pelo Com o rolo de esponja Para dar um melhor acabamento Um acabamento Muito mais liso Muito mais suave Não quer dizer Que o de rato Não faça O segredo do acabamento De um bom acabamento É que está no rolo Está no rolo Exatamente Exatamente Eu vou utilizar este Depois de mexer Convém Mexer muito bem Portanto também É de fácil A aplicação É fácil A aplicação Muito fácil Muito fácil Se nós podemos Se o móvel Tiver muitos contornos Trabalhamos sempre Com uma Uma trichezinha Passar ali nos contornos E depois passar O rolo Então rolo E uma tricha Rolo e uma tricha Para fazer este trabalho É muito importante Luiz não se esqueces Da fita É muito importante Trabalhar sempre Com uma fita Para proteger as zonas Que não vamos Que não queremos Que não queremos Aplicar A tinta Em si Se quisermos Dar um E também Se quisermos Fazer cores diferentes Exatamente Com cores diferentes Então Aqui as madeiras Já têm a proteção Já têm aqui A proteção E eu simplesmente Vou utilizar Este móvel Que está em vernizar A sua maioria Os móveis Estão sempre em vernizar Então vou utilizar Aqui O primário E simplesmente Vou Aplicar Vejo como é fácil Exatamente Fácil e divertido É necessário Dar mais de uma de mão Uma de mão É o suficiente Uma de mão Bem aplicada É o suficiente Uma de mão Bem aplicada É o suficiente Porque ainda é o primário Exatamente Esse é o primário Exatamente Foi aplicado E quanto é que devemos deixar secar? Um intervalo entre 4 a 6 horas Um intervalo entre 4 a 6 horas É o suficiente O máximo 6 horas Mais o mínimo Exatamente Está pronto para ser usado Após esse processo do primário Chegamos a parte Que eu adoro Que é Dar realmente Vida Ao móvel Este móvel já tem primário Já passamos Já tem mais de 6 horas Está bem? Já tem mais de 6 horas E já está preparadinho E pronto Para ser utilizado Relembrar Que Exatamente Para perceber Que o móvel É natural E aqui Após esse processo todo Após esse processo todo Aplicar Passamos desta peça Exatamente Exatamente Lixamos Tratamos dos bichos Da prevenção da madeira E o primário Agora estamos pronto Para aplicar A tinta E dar Um novo ar Ao móvel Ok Neste caso Explica-nos Qual é a tinta Que vais usar Nós estamos a trabalhar Com esmalte Esmalte específico Mesmo para madeiras E ferro Também Vamos utilizar Um acabamento Acetinado Este esmalte Não é aconselhado Para móveis Que ficam no exterior É só o interior Também É a base de água Ecológico E sem cheiro E sem cheiro É muito importante Sem cheiro Exatamente Eu vou trabalhar Com rolo De espuma E o fato de ser A base de água Também é de secagem Mais rápida É de secagem Mais rápida Sim É de secagem Mais rápida Toda a limpeza Feita dos materiais É tudo a base de água Exatamente Tudo a base de água Tudo a base de água Não há problema nenhum Nada como uma boa água Para que ela não tire Não tire A tinta Aí vais utilizar também O rolo de esponja O rolo de esponja Já aplicamos o primário A madeira já está pronta O primário já está seco E agora vou passar A parte Como eu disse anteriormente Que eu adoro Acabei a parte mais criativa É a parte mais criativa Sim senhor Então temos aqui E claro Esta cor é muito linda Adoro esta cor Mas nesse caso Se calhar não tínhamos Num tabuleiro Sim sim Convém 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 sempre Ter um tabuleiro E meter a tinta Também E começamos aqui O nosso processo Muito simples E muito Prático E também é rápido Relembrar que É aconselhado Sempre um tabuleiro Está bem É muito simples É um trabalho Que eu adoro Adoro Estás a espalhar a tinta Exatamente Tem que se espalhar Bem a tinta Não é necessário Carregar Ela própria Vai fluir Até porque Acabamos de ter Um rendimento maior Exatamente Exatamente Não gastamos Tenta tinta Exatamente E aqui quantas mãos É que tu recomendas Duas? É necessário Eu recomendo sempre Duas de mão Rui Duas de mão É sempre para Garantir Que o móvel Fica com acabamento De excelência E o intervalo Entre elas O intervalo Sempre também Entre 4 a 6 horas Está ali qual como o primário Exatamente Está ali qual como o primário Eu não sei se lá em casa Conseguem Ver Queres te ajudar? Obrigado Temos aqui O móvel A ser completamente Restaurado Faz sentido Para qualquer tipo de madeira Qualquer móvel Que queremos Madeira Que queremos restaurar Podemos aplicar Exatamente Qualquer tipo de madeira Mesmo até os laminados Sem passar por aquele processo Da lixa A aplicação de um primário Mas ainda bem É para metal também Não foi? Tu referiste? Sim, sim Ainda bem Que realçaste Isso que é muito importante Rui Vou deixar isto aqui Nas madeiras Laminadas Nós temos um primário Específico Para laminados Não é o mesmo primário Estamos a falar Desta primária É um primário Para É específico Para laminados Não é o primário Que eu utilizo Numa madeira comum Numa madeira normal É um primário Específico Para laminados As leis Estas coisas Constantemente No móvel laminado Exatamente No móvel laminado Utilizamos sempre Este primário Como o laminado É algo prensado E tem sempre Mesmo lixando A aderência é mais difícil Exatamente A aderência é muito mais difícil É muito mais difícil Ok E aqui o móvel Passamos aqui Esta parte Olha, no caso também de haver fendas e fiçudas na madeira Quando são móveis mais antigos Também podemos fazer esta reparação Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Este processo Nós temos aqui este produto Que é uma pasta de reparação de madeira Eu aconselho sempre para utilizar um produto neutro Uma vez que são produtos pintáveis Tu podes aplicar Referiste isso porque existe cor Exatamente Existe cor Nós temos nesse caso É o neutro Temos o branco Temos o mogno Temos a serjeira Agora imagina que eu não quero pintar Eu quero envernizar Mas o verniz que eu tenho a serjeira Nós temos o produto Isso também é uma forma de novar o móvel Exatamente Exatamente De novar o móvel Exatamente 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 E temos assim em petume E também temos em pasta E temos também em pasta Não temos aqui a pasta Mas existe também Sim, existe também em pasta Também de fácil aplicação De fácil aplicação Com uma espátula Com uma espátula Após a aplicação Ela tem uma durabilidade de secagem De 24 horas Aconselhado 24 horas Para garantir que o produto Está bem aplicado O tempo de secagem já é maior Já é maior Exatamente Pronto Uma vez que é uma pasta Requer mais tempo de secagem Após a secagem Uma lixa fina Muito ligeira É sempre importante a lixa fina Porque nós não queremos alterar A cor do móvel Simplesmente Se eu quero encerar Eu simplesmente vou dar uma lixa fina Para não riscar Ou ferir a madeira Porque a madeira também tem sentimentos Uma lixazinha muito fina Para não tirar a cor que está lá E depois Podemos sim realçar a cor Com produtos Com verniz Independentemente da tonalidade Que nós temos Podemos utilizar o verniz adequado Para o móvel Ok E essa fase de reparação De fendas e fissuras Também é feita antes Sim, sim, sim É feita antes Muito antes Exatamente Ou seja, no fundo No fundo, no fundo Pense perdão, Rui Eu tenho isto toda razão É um processo Que é a primeira Ou seja, a segunda fase Do processo de renovação Vem a seguir ao tratamento Vem a seguir ao tratamento Sim No caso de ser necessário Exatamente No caso de ser necessário Exatamente E os pelos da trixa também devemos ter em consideração Ou pode ser uma trixa qualquer O que é que tu aconselhas? Sim, sim Convencer aquelas trixas Eu aconselho sempre a lixa 40 A lixa 40 Ou com um pelo muito suave Para não deixar muitos riscos Muitos riscos no móvel Portanto, o resultado do bom trabalho Uma vez mais Depende das ferramentas Exatamente Exatamente Tudo condiciona Por vezes também temos um jeito Para fazer a pintura Mas se as ferramentas não forem Exatamente As adequadas Por mais que queiras Não consegues ter um resultado de excelência Ok Já temos uma gaveta feita O mesmo processo Poderia ser ao contrário Poderias-te aplicar uma cera Ou um verniz Exatamente Exatamente Depois de ser que pode ser logo utilizado Não Convém sempre esperar Um intervalo entre 24 horas 24 horas é o suficiente Para secar E ter ali uma garantia Do que o produto está seco E pode sim ser utilizado Sim, temos que ter em consideração Imagina que é um móvel de uma cozinha Por exemplo Exatamente Exatamente Tem que ter muito Muita atenção a isto De uma casa de banho De uma casa de banho São indicadas para cozinhas e casas de banho Cozinhas e casas de banho Exatamente E o fato de ser lavável também ajuda Exatamente E o rendimento na tua opinião também é bom? É o rendimento Ele rende mais ou menos 9 metros quadrados Se formos a falar em móvel Se calhar rende muito mais Estamos a falar 9 metros quadrados por de mão Normalmente utiliza-se sempre Duas de mão aconselha-se sempre Para quem não tem ideias 9 metros quadrados em uma parede? Sim, sim 9 metros quadrados Digamos que normais, não é? Sim, sim, sim 9 metros quadrados em parede, sim Em móvel rende muito mais Como vejo, é um processo muito fácil Muito fácil, muito divertido E temos que ter em conta Que não estamos a deitar a peça fora, não é? Exatamente Depois é aquela peça antiga Que temos uma estima muito Ou pode ser sentimental Ou alguém Exatamente Foi dos nossos avós A mãe é que ofereceu E não queremos deitar fora Então vamos restaurar E dar um novo Uma nova vida Ao móvel E se nos despertamos Podemos fazer tudo novamente Exatamente Tudo novamente Sem problema nenhum Olha, tem uma questão que surgiu, Gerson Diz-me O móvel já foi pintado a parede Mas quer cor clara Portanto, o que se pretende aqui É o... Qual é que é o espaço? O que é que tem que se fazer? Portanto, passar... Porque é um processo de racha Tem que não passar de uma cor mais escura Para... É, realmente é Realmente é Mas temos sempre, sempre Aquilo que nós chamamos Solução O móvel pode ser mais escuro Mais claro Independentemente da tonalidade que quer dar Ou mudar de cor Utilizamos sempre um primário Não devemos desistir, não é? Nunca Nunca desistir Uma de mão muito bem aplicada Pode aplicar qualquer tipo de cor que queira Tanto clara Uma cor média Ou então uma cor mais escura Daquela que temos lá E é muito simples Então com o primário eu resolvo tudo? Com o primário eu resolvo tudo Sim, cai Também E aí se calhar reforçamos o número de mãos? Ou também confirma? É sempre uma de mão Eu quando digo uma de mão Não me refiro em passar o rolo Só É pintar o móvel Ok Só que só aplicamos uma de mão Uma de mão não Mas não podemos ficar por aí Temos que passar Exatamente, exatamente Por exemplo, eu neste momento Eu posso voltar a aplicar Não quer dizer que já dei duas de mão Eu estou ainda numa primeira fase Porque não houve um intervalo De secagem Ou seja, eu posso aplicar Posso estar aqui e dar três camadas Não convinha De primário E deixar secar Após a secagem Mas no verniz e na cera escurece Com o número de mãos? Ou mantém-se a cor e já? Não Mantém-se porque o móvel em si Ou melhor, o primário em si já é branco Já é branco e vai dar aquela proteção Para receber qualquer tipo de cor Ok Então nós já terminamos aqui A fase da primeira de mão Temos aqui Eu acho que está lindo Passamos a primeira de mão E agora é esperar É só deixar secar É só deixar secar Para aplicar a segunda de mão Ok Então, recapitulando aqui só para terminar Portanto, trouxeste aqui uma peça Uma peça laminada Uma peça laminada Exatamente E trouxe aqui Querem passar por esse processo de lixo Primário Então, passamos Com álcool Simplesmente Desengordurar o móvel E utilizamos diretamente A tinta A tinta Ok É só para aplicar a cera Ou pintar ou vernizar Ou seja, no fundo Temos sempre que remover o que está no móvel Independentemente seja qual for a camada Independentemente Porque a função dos produtos é proteção Exatamente Se eu aplicar qualquer tipo de produto Por cima daquele A maior parte das pessoas Pense Eu tenho lá uma tinta Mas vou também novamente pintar Então vou deixar aquela tinta antiga É errado É errado É errado E tinta com verniz é totalmente É incompatível É incompatível Não é Porque o verniz Tanto o verniz e a cera Têm aquela função de proteção Do móvel Se a função é proteger Qualquer tipo de produto Que queira ser penetrado na madeira O verniz Não vai aderir Não vai aderir Não vai aderir Lá está Por isso é que temos que lixar Ou remover o que está na madeira Para poder aplicar E aplica-se então Pronto eu ia dizer A seguir já tens o verniz Fizeste o mesmo processo Exatamente Pesas uma peça com a tinta E finalmente tens aí o exemplo De um móvel Do móvel primário Exatamente E com a tinta aplicada Exatamente Pronto e vimos realmente neste espaço Que até é fácil Temos produtos É super fácil Super fácil Super fácil Exatamente Exatamente Portanto com ferramentas adequadas Conseguimos fazer esta alteração Exatamente E evitamos o desperdício Garantindo a sustentabilidade Que isto é muito importante Exatamente Portanto deixamos esta mensagem Hoje que até é o dia mundial Pois foi Exatamente É apropriado falarmos Exatamente E garantir que os nossos produtos São produtos ecológicos São todos a base de água Sem cheiro Portanto É muito fácil Trabalhar com isso Ok Gerson Olha muito obrigado Pela tua presença Obrigado eu Obrigado Nos dias da Casa Sustentável Foi ótimo teres vindo aqui Foram dicas Certamente interessantes E realmente Mostraste E a fazer aqui em direto Exatamente É muito fácil Muito fácil Muito fácil Ok Obrigado Obrigado Quanto a si também Muito obrigado Por ter estado na nossa companhia Ao longo do dia Ainda vamos ter Mais demonstrações de produto E também um workshop Mantenham-se connosco Obrigado E uma boa tarde Boa tarde Obrigado 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 E aí E aí